olá rapaziada do canal tudo bem com vocês hoje eu estou aqui pra falar de uma dica onde muitas das vezes ficamos sem saber o que fazer quando nós vamos preparar o esgoto do banheiro e não tem o rebaixo na laje não ficou rebaixada o que devo fazer e como fazer beleza vou dar as dicas aí como fazer o esgoto do banheiro por baixo da laje ok vamos nessa rapaziada canal construindo com a natureza você que é novo aí tá assistindo pela primeira vez dá aquela curtida se inscreve no canal e vamos juntos valeu vamos para o vídeo então estamos na situação que eu falei aí ó tenho o piso já pronto colocado tudo certinho e quando eu vou para a suíte ou para o banheiro do quarto não tem altura suficiente para trabalhar o esgoto olha a altura não bate observa olha aí não bate a altura então tem que fazer o esgoto por baixo tá essa é a única solução quando existe uma altura eu estou aqui no segmento do primeiro andar térreo é onde eu estou primeiro andar e depois vai ter o segundo andar que tem outro banheiro então observe que a laje ali ó eu já furei o que eu quero explicar para vocês é aqueles furos ali ó é como se fosse uma cópia do que existe aqui embaixo tá vou mostrar o esgoto pronto a encanação para vocês lá embaixo então o que acontece é a importância de deixar cada esgoto cada saída melhor falando né individual sem passar na mesma rede tá tipo a rede do sanitário passando aqui ali é o ralo o ralo tem que estar jogando na rede que vem e aqui é a rede principal ela vai subir para esse ponto daqui ela vai distribuir para o ralo para o vaso sanitário e do lavatório vai jogar para cá e aí eu vou colocar uma um tempo redução para três de quatro para três e vai ter para o outro lado também uma sequência de esgoto tá então vamos recapitular aqui qual a distância exata sem revestimento para o vaso sanitário aí ó eu tô deixando trinta e um e-mail no centro para vaso acoplado da parede sem revestimento trinta e um e-mail se fosse revestido teria que ficar com trinta para o centro de quatro polegadas tá depois eu tenho aqui o ralo que eu desloquei aqui observe o alinhamento lá aqui ó eu desloquei ele tá para lá então quer dizer não está caindo logo na rede ele eu deixei aí da parede cerca de 16 centímetros tá aqui vai ter um box né certo aí vai ficar dois ambientes e aqui é a rede principal que está alimentando todo o prédio e deste lado eu tenho o lavatório ou a pia e como eu ainda vou fazer um contrapiso aí a média vai ficar 60 centímetros tá no centro aqui ó do cano de duas polegadas esse é para a pia que vai ficar aqui no canto por baixo vocês vão observar que esse encanamento ele vem aqui a rede principal do outro lado está aqui ó então ele cai aqui e daqui eu venho para cá que é essa outra rede que vai subir a principal e pegar todo o banheiro aqui eu tenho um T que vem para este e aqui eu tenho aqui mas eu vou mostrar para vocês lá embaixo rapaziada espero que vocês tenham gostado aí estão gostando né do canal dá aquela força para a gente aí canal construindo com a natureza agora vou no pavimento inferior para dar sequência ao vídeo vamos lá então rapaziada estamos aí ó aqui é o pavimento inferior ou térreo eu tenho aí dando sequência no vídeo lá a pia que eu mostrei para vocês coloquei na altura de 60 para cima da laxa coloquei um cotovelo de 50 mais um e fiz a descida aqui ó com a pequena inclinação para este ponto principal aqui que é a rede de distribuição da casa observe que está até inclinado aqui ó porque tem um cano de 4 polegadas então coloquei um T de 4 para 2 polegadas para alimentar a pia receber o esgoto coloquei uma um cotovelo uma curva de 4 passei direto e era os o pavimento superior eu estou lá eu vou alimentar o banheiro de cima tá então a rede vem já cai direto não passa perto do vaso nem do ralo então aqui foi o sistema que eu disse para vocês ó sempre colocar a curva no sentido do do esgoto tipo aqui o o dejeto vai vir né pelo cano quando chegar ali naquela curvinha ó está no sentido aí só joga para lá então eu tenho um ralo aí ó aqui um T novamente com saída de duas coloquei o ralo e só está no jeito com a pequena inclinação para o dejeto quando vem do sanitário do vaso acoplado não ter perigo de desviar para o ralo então sanitário ralo e rede principal jogando tudo aí a pia esse é o sistema pois o cliente vai colocar aqui um drywall observe que está o revestimento está em uma altura mais baixa justamente para isso vai cobrir todo o fio né a parte elétrica então é isso aí depois aqui eu vou fazer a parte de outra você que está assistindo esse vídeo fica atento aí que eu vou lançar outro depois mostrando a parte de cima como que ficou tá ok rapaziada forte abraço dá aquela curtida se inscreve no canal e vamos juntos valeu